Imperador e Melodia já não tá mais com a gente família, infelizmente Ainda vai ter canal, eu ainda vou produzir os mesmos conteúdos família Salve família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei de que hora vocês estão assistindo esse vídeo então E no vídeo de hoje galera, outro vídeo de campeada tá Mas esse aqui é dos últimos dois pássaros que me restaram Que é Trovão, ele tá logo ali ó Já tá cantando, não sei se vocês estão ouvindo E também família dele, o Galo de Campina Trouxe os dois galera, pra uma última campeada aí Porque só me restaram eles, infelizmente Melodia e Imperador já não tá mais com a gente galera, já se foi Só restaram eles dois família, então Resolvi trazer outra puxadazinha com eles dois logo de uma vez Porque vocês me pediram bastante, pra antes de eu estar me desfazendo deles Eu trazer uma última campeada com Trovão também E o Galo de Campina novo aqui do canal Que é esse aí ó, que tá só chamando Então galera, eu resolvi trazer aí a pedido de vocês tá Vocês estavam só me pedindo galera, eu tava me cobrando bastante É uma campeadazinha com Trovão, que ele também fez parte aqui do canal Uma grande história né família, principalmente do jeito que ele chegou pra gente E até hoje que ele ainda tava né família, até o dia de hoje que ele ainda tava com a gente Então é isso aí família, o vídeo de hoje é mais um de campeada Peço perdão aí por só estar trazendo vídeos de campeada Mas como os pássaros vão sair do canal família, não vão mais aparecer Então eu acho justo trazer mais uma campeadazinha com eles E Trovão já tá cantando com força família Mas antes da gente dar início a nossa campeada Eu queria pedir a vocês que deixassem o like tá, pra fortalecer É o jeito que vocês ajudam aí o canal tá Deixa o like, se inscreve no canal E antes de tudo família, eu vou logo estar mostrando os pássaros pra vocês tá Pra quem já conhece não é novidade Mas tem muita gente nova aqui no canal Então vou estar mostrando os dois últimos pássaros que me restaram pra vocês E vamos começar aqui com o Trovão Então família, esse aqui é o Trovão Golinhazinho muito bom galera Fez bastante história aqui no canal Era a pareia do outro que eu tinha de melodia família É um golinha sensacional galera Canto de gaiola na mão, de todo jeito família E ele chegou lá em casa morrendo de fome A gente pegou ele, ele já era de gaiola E acabamos ficando com ele aí ó E deixamos ele desse jeitinho aí ó Como vocês podem ver o golinha lindo família Bem limpinho de pena E uma coisa interessante é que ele mudou o canto do outro que eu tinha de melodia Os dois estavam tão enrechados que estavam cantando do mesmo jeito Isso mesmo Então galera, o golinhazinho aí ó Pra quem não conhecia, é novo aqui no canal Tá conhecendo agora E aqui família, eu tenho o galo de campina O pássaro mais novo aqui do canal Os outros já fazem tempo Esse aqui eu comprei de um amigo Foi criado de novinho família É um galo de campina ótimo Tava rendendo muito aí na mão da gente E ia dar muito bom família Muito bom mesmo Tá cantando bastante de açoito lá em casa Eu tô notando família Que ele tá querendo pegar uma repenagenzinha Ou é uma muda Já tem uma penazinha aqui no canto da gaiola E outra ali no coxo Talvez seja uma muda família Não era nem pra me estar trazendo ele Mas como é o último vídeo dele Então galera, campinazinho muito bom Ia render muito na mão da gente Mas é o certo a fazer né família A gente vai estar se desfazendo Só restam eles dois família agora Então família, é uma pena mesmo Eu ter que se desfazer galera Mas é o certo né Pensa numa coisa ruim família É você se desfazer dos pássaros que você gosta Ou de qualquer tipo de animal Que você tem aí na sua casa e se apegou No vídeo que eu mostrei onde eu moro família Que inclusive se vocês não viram Quem é novo aqui no canal Vou deixar o cardzinho aí acima No vídeo onde eu moro Eu mostrei o canto onde eles ficavam tá O canto onde meus pássaros passavam a noite Ficavam durante a noite E quando eu acordava de manhã família Já acordava com eles cantando Eles eram praticamente o meu despertador E hoje família Eu acordei meio pra baixo mesmo Porque os dois que eu mais gostava Devido ao tempo que eu já tinha com eles Não estavam ali família cantando Isso é muito ruim galera Eu não estava nem com vontade família De vir gravar esse vídeo aqui com esses outros Pra vocês tá Porque esses outros também vão sair do canal Então eu acordei meio que desanimado já galera Mas criei coragem e vim família Porque é o último vídeo dele aqui pra vocês né O último vídeo que eles aparecem aqui no canal Então achei justo mostrar a vocês também tá Trovão tá só cantando família Não sei se é o tripé que ele tá meio assim O tripézinho que tá segurando o celular Mas ele tava só cantando galera Inclusive na hora que eu tava trazendo ele Ele tava só cantando de gaiola na mão Bora Trovão Bora rapaz Esse golinho família Ele melodia Era a pareia perfeita Perfeita mesmo Em ordem De briga Em canto Em tudo família Porque eu não gosto de tá colocando os bichinhos pra brigar Não gosto de fazer isso família Eu gosto de fazer uma raivazinha de longe Sem encostar as gaiolas Como muitos de vocês já viram aí no canal Então família É o certo a fazer E é o que eu estou fazendo né galera Espero que vocês me entendam aí Porque mesmo eu explicando tudo isso aqui família Que eu tô falando pra vocês agora nesse vídeo Ainda tem muita gente que critica Família se tivesse um jeito de eu ficar com eles Eu ficaria galera Não abriria a mão Vocês sabem o trato que eu tenho com eles Começou família O tempo que eu tenho com eles De gaiola É família Começou agora ele vai longe Né rapaz Eu acho que ele tava estranhando o tripé Família Do celular Que eu uso pra tá segurando o telefonezinho Então família Se tivesse um jeito Eu não ia me desfazer dos meus pássaros Jamais família Jamais eu faria uma coisa dessa Mas Como não tem família Infelizmente É família Ele tá O campinazinho também tá só chamando Família ali ó Olha a gaiola dele ali ó Não vou ficar muito distante Que é pra gente ficar de olho Então família Essa é a última puxadazinha Que eu trago com o trovão E o galo de campina Imperador e melodia É Já não tá mais com a gente família Infelizmente Tô trazendo esse videozinho aqui Porque muita gente Olha o jeito família Muita gente gosta desse golinho aqui Como também do galo de campina Cada um tem Tem um gosto aí Já uns preferem melodia Outros imperador Vai de região também família É Porque tem região Que a galera já gosta mais de golinha Outra região já é campina Outra já é azulão Então Olha como ele tá aqui galera ó Ele melodia família Era a pareia perfeita Perfeitamente Eu tinha montado aí Uma pareia top de golinho família Não tinha besteira não Cantava onde colocava Tinha ordem pra briga De ir pra cima mesmo E Infelizmente família Família E em questão dos novos pássaros Que vão vir legalizados Se Deus quiser Eu peço a vocês Um pouco de paciência Tá galera Porque tanto o cadrasto Demora pra ser aprovado Como também os pássaros São bastante caros Isso mesmo Quem cria pássaros legalizados aí Sabe o valor E eu também tenho obrigações Família Tenho contas pra pagar Então Olha o campina família Açoitando lá ó Não tô dando pra ver na câmera Não tô conseguindo achar onde ele tá Ele tá um pouco distante Mas começou a açoitar ali família Já já a gente pega ele Então galera Como eu ia dizendo Os pássaros são bastante caros Tá E caso alguém queira ajudar A família a contribuir Pode ser de qualquer valor Tá família Lembrando que esse dinheiro Vai ser usado pra isso Tá Qualquer valor que vocês enviarem aí Vai ser usado Pros neogos pássaros Tô perguntando isso família Porque tinha muitos inscritos Pedindo pra eu deixar A chave Pix Pedindo pra eu fazer Uma vaquinha Essas coisas assim Porque queriam ajudar Então pra esses que querem ajudar Eu vou deixar a chave Pix Aqui na descrição E tá aparecendo aí na tela Tá Mas não é obrigatório Tá família Não tô pedindo a vocês Que não tem como ajudar Família Os que não tem como ajudar Não tem problema Tá Tô colocando aí Pros que queriam ajudar E estavam se oferecendo Pode ser qualquer valor Não tem estimativa de valor Qualquer valorzinho Vai ajudar Vai ser muito bem vindo aí E lembrando Só pra quem puder ajudar Tá família Se vocês não puderem ajudar Não tem problema O meio que vocês já me ajudam aí É deixando o like Compartilhando E se inscrevendo E torno a dizer Qualquer valor que vocês enviarem Serve E vai ser usado pra isso Tá Pros neogos pássaros Isso vai ajudar Eu trazer os pássaros Mais rápido Assim que o cadrasto For aprovado Os que não tem condições De ajudar Família Pode ficar despreocupado Tá Vocês já estão me ajudando Demais Demais mesmo Vocês não fazem ideia Eu agradeço muito O que vocês estão fazendo Por mim Agradeço pelos comentários Nossa família Muitos comentários top Tá Eu respondo todo mundo Leio todos os comentários Com bastante atenção Então Quando eu leio Um comentário ali Pede pra eu ter força Que eu vou ser abençoado Nossa família Não tem coisa melhor Já muda meu dia E no vídeo anterior Eu ia até colocar Esses comentários No cantinho do vídeo E não deu tempo Eu fiz uma postagenzinha Pra vocês avisando Que não ia dar tempo Senão não ia ver vídeo Mas se Deus quiser Nesse aqui família Vai entrar Nesse aqui eu vou Vou tentar colocar aí E vai aparecer aqui No cantinho Tá Os comentários aí De vocês Lembrando que eu escolhi Os melhores Tá Porque é bastante Comentário Família É bastante comentário mesmo Tem vídeo aí Que pega 800 comentários Família Então eu escolho Os melhores Os que vocês Capricharam mesmo E vai aparecer Aqui no canto Tá Ou nesse canto Aqui ou no outro Da tela Tá aparecendo pra vocês Então é isso aí galera Olha como o trovão Tá família Acho que ele tá vendo Fêmea hein família Não sei aonde Mas parece que o rapaz Tá meio enfermado Olha o jeito Ele tá meio enfermado Acredito que deve ter Alguma femezinha Aqui por perto Cantando baixinho O primeiro sinal É que tem alguma fêmea Aqui por perto Eu já conheço ele Já Ele começa cantando Baixinho Se arrupiando Ela deve tá ali Deve ter chamado ali Aí ele enlouqueceu Aqui Golinha muito bom Família Vai fazer uma falta Grande Assim como Melodia e Imperador A gente acordar Família De manhã Sem escutar O cantado Dos pássaros Família Que a gente gosta É triste demais Família Confesso pra vocês Bora trovão Vamos representar O canal Meu filho É É É Seu vídeo de despedida Você capricha Como vocês podem ver Família É um golinha ótimo Que a gente acertou O manejo aí Ele se apegou Demais a nós E a gente a ele Tanto a ele Como os outros Eu acho que é fêmea Mesmo Família Só que não dá Pra ver ela Ela deve tá Chamando ali Pra dentro Mas ele é um pouco Diferente de melodia Ele só vem se arrupiar Mesmo e cantar De corrida Ficar louco Na gaiola Quando ela tá pertinho Melodia não Família Melodia escutou Já tá se abaixando Cantando Voando dentro da gaiola Batendo as asinhas Melodia é bastante Fêmea Já esse aqui É mais quando a fêmea Passa na gaiola Mas também Quando a fêmea Passa Família Ele fica fazendo Aquela zoada Que vocês viram Naquela campeada Dele com melodia Trovão gostou Vem família Dessa fêmea Tá coberto Já pra ir pra casa E tá como aí Fica chiando Fazendo uma zoadazinha Chiando Em tempo de ter um infarto Tá bastante acostumado Comigo Não tem medo Do telefone Não tem medo Do tripé Olha o jeito For me Tchau Vou fazer muita falta, viu família? Esses quatro pássaros aí eu jamais vou esquecer Faz muito tempo que eu tenho eles E não só o tempo que eu tenho, né família? A gente se apega não só pelo tempo Mas também pelo que o pássaro faz por a gente A gente faz por ele e ele retribui dessa forma aí, família Então galera, não tem preço Não tem preço mesmo E é isso aí, família Agora vamos pegar o campina Trovão já apareceu demais Vamos tirar trovão daqui Porque aqui é próximo o mate E eu não confio não Vamos colocar ele para o limpo aqui Que a gente está vendo Colocar o pássaro no chão perto de mato É um perigo, família Às vezes a gente nem imagina o que tem ali Quando menos a gente espera Uma cobra, algum predador vem Pega e não dá tempo nem você fazer nada Para prevenir Vou colocar ele aqui Aqui eu vejo tudo, família Tudo limpinho Não tem nada aí E vamos pegar o campina, família O campina está ali pendurado Ali na travezinha A gente vai estar pegando ele O campinazinho criado de novo Ele está meio encorujadozinho, família Eu estou notando isso Mas olha o tanto de pena que já tem aqui, família Está vendo o tanto de pena aqui? Essas penas não estavam aqui, família Já caiu agora há pouco tempo Então, família Por isso ele está um pouco encorujadozinho, galera Já sei por que é Por causa da muda e da repenagem Olha o tanto aqui, família Ele cantou Deu uns açoitezinhos aí E depois se aquietou Então, família O pássaro está saudável Está tudo bem com ele É só a muda mesmo Ele não era nem para estar aqui, família Mas como é um videozinho de despedida Resolvi trazer aí E eu também não sabia que ele estava desse jeito, tá? Olha que campina linda, família Campina macho Comprei ele aqui para o canal, família Mas se eu soubesse Que eu ia estar se desfazendo deles agora Eu não tinha adquirido ele Ele está com medo do tripé, família Campina novo, quem cria aí sabe Se assusta com tudo Com camisa Com capacete Com moto Com carro Lá em casa, família Quando eu adquiri ele Tinha umas roupas estendidas no varal Ele viu essas roupas, família Para ele era como se fosse um predador, família Começou a se debater bastante Eu tirei ele rapidamente Porque ele estava com bastante medo E eu não sabia, né, família Que ele tinha medo de roupas Mas o rapaz que me vendeu Falou que é porque ele é novinho Não é acostumado Então, família É um campina lindo, ó Olha o jeito dele Ele está com medo do celular mesmo, galera Vendo, ó A gente já vê logo Que ele está com medo do telefone Então eu vou colocar ele aqui no chão um pouco Porque essa gaiola dele Não dá para a gente ficar andando Sendo bonito Não, família Essa daqui pesa Está vindo outra gaiola, família Uma gaiola top de coletor Mas aí, família Eu acabei me desanimando Porque eu vou estar me desfazendo deles E vendi aí a gaiola para um parceiro, tá Porque Desanimei de tudo, família De tudo mesmo Não estou falando do canal Mas em questão dos pássaros, tá É tanto que melodia Depois que saiu ontem Eu não estava nem com ânimo De vir gravar hoje para vocês Vídeos de pássaros Mas Como é um vídeo de despedida É a última vez que vocês vão estar vendo eles aqui no canal Então é justo trazer, família Está chamando bastante Já cantou, família? Deu um açoite, galera Que eu vou falar para vocês, viu É porque não deu para me mostrar na hora Eu procurei ele Não achei que a câmera estava virada para o rosto Acabei não achando Mas olha como é que ele está aí, ó É um ótimo campino, família Tem várias campeadas dele aqui no canal, tá Esse daqui, família Ia ficar máquina na mão da gente, viu Ia ficar um pássaro sensacional aí Que nem melodia Imperador e trovão Não ia demorar mais para ele cantar de gaiola na mão A ordem de briga ele já estava levantando, família Então, galera É um ótimo campino Vou sentir falta dele Já estava bastante apegado a ele, família Ele já comia na minha mão Já brincava comigo, família Ele só está meio assustado com o telefone mesmo E tem várias campeadas dele aqui no canal, tá Se vocês quiserem conferir aí É só vocês procurarem aí Que tem bastante vídeo dele já E vou falar para vocês, família É só campeada top, viu Tem vídeos dele açoitando na cara do macho Fazendo pose para brigar, família Então, família Mais uma vez eu peço a compreensão de vocês aí, tá Está sendo bastante difícil para mim se desfazer desses pássaros E é como eu falei, família Para a gente conseguir alguma coisa na vida Na maioria das vezes a gente tem que se desfazer de algo que a gente gosta E antes que vocês comecem a me perguntar Porque já é de vocês já ficarem com medo do canal acabar O canal não vai acabar, tá, família? Podem ficar despreocupados Estão recebendo muito comentário da galera perguntando Se ainda vai ter canal Se eu ainda vou produzir os mesmos conteúdos, família Tudo vai voltar ao normal Apenas esses pássaros aqui vão estar saindo Da vida da gente, do canal Mas vai chegar novos pássaros aí O conteúdo vai ser o mesmo, tá, família? Vou ensinar vocês a estarem fazendo gaiolas Vai ter campeadas E é isso aí, família Não vai mudar nada, tá? Mas só que em questão dos pássaros Não vai ter campeada agora Vai demorar um pouquinho Porque os pássaros O cadrasto demora pra ser aceito Cerca de 45, se eu não me engano Acho que é 45 dias o rapaz falou E também tem a questão dos pássaros, família Quando eu adquiri os pássaros Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho Mas até lá, galera Podem ficar despreocupados Que vai ter conteúdos de gaiola Vai ter vários conteúdos diferenciados aí, tá? Falei pra vocês Não precisa ficar com medo não, família Que o canal vai voltar ao normal Vai ser tudo como era antes Apenas esses pássaros aí, família Não vão estar mais com a gente Vai chegar novos pássaros aí Já estamos entrando em uma nova etapa do canal E se Deus quiser A gente vai fazer o da gente aí E vai dar tudo certo, família Isso que eu estou fazendo aqui De me desfazer dos pássaros Deus está vendo, família E um dia Talvez a gente entenda até o porquê, né, família Que às vezes acontecem coisas na vida da gente Coisas ruins Pra vir outras melhores Mais na frente Pra você estar preparado Pra as melhores, família Que é pra quando as melhores chegarem Você não se esquecer Do que passou lá atrás, tá? Então, família É isso aí Os últimos dois pássaros que restaram Pássaros ótimos, família Muito bons Eu vou ter que estar se desfazendo também, tá? Como eu já falei Vou repetir de novo Melodia E Imperador Já não está mais com a gente, tá? Infelizmente Já saiu lá de casa Falta só esses dois aí Que eu estava só querendo gravar Uma última campeada pra vocês Que vocês estavam só me cobrando também Muitos estavam me pedindo Uma campeada de Trovão E outros do Galo de Campina, né? Então eu resolvi logo Trazer logo os dois E está aí, família Trovão está se destacando mais nela Porque Trovão não está em muda Não está em repenagem Mas o Galo de Campina Deu um açoitezinho aí no começo Pena que não deu pra me filmar, família Mas era ele que estava açoitando Se vocês tenham curtido aí Esse vídeo, família Vídeozinho de puxada Peço perdão novamente Por estar trazendo só vídeo de puxada Mas como é o último vídeo deles, família Resolvi trazer, tá? Principalmente Pra estar deixando vocês aí atualizados Trouxe o de Imperador Trouxe o de Melodia E hoje Eu trouxe o de Trovão E o do Galo de Campina Trouxe logo os dois juntos Então é isso aí, família Espero que vocês me entendam Tamo junto Um forte abraço aí pra todos vocês E é nóis, galera Fui! Tchau! 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 Tchau!